E aí, Domingos, tu achou? É vermelho fogo, tá? Com a luz ele fica meio que rosa, mas ele é um vermelhaço. E aí. É um vermelho fogo, você vê que dependendo da luz ele muda de cor, entendeu? Então ele vai ter uma mudança, porque aquela pintura quente, então cada jeito que você vê é uma cor. Ô Samurai, se liga no detalhe do preto, você não vê, mas na luz você vê os pigmentos dentro. É. Olha lá. É, menino.